Obrigado por assistir. 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 Agradecer. Obrigado por assistir. 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 faz parte do calendário da cidade de Viçosa todo ano e nós não podemos perder isso. A gente espera que não tenhamos mais pandemia para atrapalhar esse trabalho grandioso aqui na universidade, feito pela universidade, mas que a cidade como um todo abraça e abraça de uma maneira muito acontento daquilo que acontece dentro do campus. Só temos que agradecer. O prefeito me falava ali nos bastidores antes da gente iniciar, eu perguntei para ele assim, prefeito, desde quando o senhor vem a Semana do Fazendeiro? E aí eu vou passar para ele nos contar, porque ele me disse assim, desde criança. E a gente vinha por uma razão específica, né, prefeito? Conta para a gente essa história. A gente, primeiro também eu queria dizer que mais uma luta que nós lá vamos vencendo, e eu não posso deixar de agradecer a Câmara, agradecer a nossa população, de ter vacinado, todo mundo igualmente vacinado. Agradecer que a universidade que deu uma força muito grande com relação à vacina, ao tratamento do corona, graças a Deus, lá vai passando. E hoje a gente vê a universidade, hoje, com esse povo que está aqui junto, você imagina a alegria, principalmente para uma pessoa que é responsável para um município. Hoje a gente vê isso que está acontecendo aqui na nossa cidade, e não é só aqui. A Semana do Fazendeiro, os alunos que chegaram, o desenvolvimento da cidade é muito maior, o forró da terceira idade que a gente fez lá, dançando, a terceira idade dançando. Ô meu Deus, graças a Deus, nós lá vamos chegando, nós lá vamos ganhando, cada dia mais com essa luta que é de todos. Não é só do prefeito, não é só dos vereadores, é globalmente de todos os moradores de Viçosa e da nossa micro região. Queria dizer para você, Ô Sônia, que a gente vinha na terceira idade, e eu venho desde sete anos de idade. Então, o meu pai trazia a gente, a gente vinha chegar aqui na Semana do Fazendeiro, a gente só vinha, olha a diferença, a gente vinha, enquanto estava num cantinho, umas 15 pessoas, uns 15 fazendeiros, ali dava nós um pão com salame, e nós voltávamos para casa alegre para desgraçar. E eu também, nesse momento aqui, aproveitando isto, a gente vinha, cada cidadão que vinha na Semana do Fazendeiro, ganhava cinco mudas de árvore. Eu tenho minhas árvores lá, que meu pai plantou, tem 65 anos, as paineiras, que maravilha. E a gente está vendo hoje, as pessoas destruindo as florestas, destruindo tudo. Um fazendeiro, por exemplo, o fogo pegava na fazenda, todos os fazendeiros juntavam para ajudar a apagar o fogo. Hoje não, está repando fogo. Então a gente está precisando também de ter mais consciência com relação ao meio ambiente. Plantar mais árvores, ensinar as crianças que daqui uns tempos, se não tiver a natureza, a gente vai passar um sufoco danado e talvez nem vai sobreviver por tanto problema que está tendo no nosso mundo inteiro. É isso aí, gente. Semana do Fazendeiro, o prefeito já deu o recado. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Sai daí não. Se faz pela manhã, mas sempre tem alguém procurando conhecimento aonde ele não está. Conhecimento, ensinamentos, você encontra aqui na Uni Santa Paulo Viçosa. Aulas ao vivo e videoaulas com os melhores professores e equipe de profissionais qualificada da área de educação para auxiliar durante o curso. Hoje em dia, temos diversas opções disponíveis, mas aqui garantimos que terá nas mãos o melhor ensino com qualidade e excelência. O conhecimento, estudo e pesquisa não está em qualquer lugar. Conhecimento leva você para novos caminhos, oportunidades. A Uni Santa garante o melhor ensino de educação à distância para você alcançar seus objetivos. Uni Santa, a melhor universidade online do Brasil. WhatsApp trinta e um nove 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 cinco cinco zero oito meia três. Travessa Sagrado Coração número trinta e um. Primeiro andar Centro Viçosa, Minas Gerais. Torresmo, tutu, frango com quiabo, feijão tropeiro. Hummm, só de pensar na culinária mineira, chega a dar água na boca. Ou trem bonso. Se você procura um lugar para desfrutar do melhor da nossa culinária, com todo cuidado e sabor que só os mineiros sabem fazer, esse lugar existe. Restaurante Charme Mineiro, Rua Padre Serafim, número cento e cinquenta, Centro Viçosa, Minas Gerais. Telefone trinta e um, três oito nove um, oitenta e nove setenta e dois. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá, nós estamos de volta, você acompanha ao vivo aqui da Semana do Fazendeiro, o maior evento extensionista do país, o programa Encontro com o Legislativo, ao vivo também pelo canal do YouTube, da TV Viçosa. Bom, ao meu lado, o presidente da Câmara Municipal de Viçosa, vereador Edenilson, e o prefeito municipal de Viçosa, Raimundo Nonato Cardoso. Presidente, o senhor abriu a reunião de terça-feira, parabenizando a universidade por mais uma semana do fazendeiro, pós pandemia. Nós ainda apuramos com a comunicação da universidade uma frase que eles deixaram, dizendo, bom, este ano o evento foi pensado num porte menor. E aí você deixou o recado de que, uma pena, porque está tudo tão caro, né? E a gente tem ouvido as pessoas falarem disso aí pelas ruas. Então, assim, define para a gente isso, qual a sua preocupação nesse momento. E isso não tira, obviamente, o brilho e a grandeza do evento, né? Mas a gente percebeu essa preocupação na sua fala. Foi uma preocupação, Mônica, na minha fala, que reflete a fala da população, né? Nós temos um evento hoje dentro da Universidade Federal de Viçosa ofertado para toda a população. Aquele cidadão que mora lá em Cachoeira de Santa Cruz, como aquele cidadão que mora em Nova Viçosa, posses. Então, é um evento grande. E eu falei, convidei e convido as pessoas a participarem deste momento que Viçosa vive. Mas também deixei o recado no sentido de transparecer ou transferir o recado da população. Nós temos aqui preços abusivos. Um churro de R$ 10,00. Um cachorro quente por R$ 15,00. Então, é isso, a pessoa que trabalha no seu dia a dia, ela não consegue comer um cachorro quente na semana do fazendeiro. E é essa alerta que a gente dá, esse transferir, esse descontentamento da população, principalmente população carente do município de Viçosa, que quer participar de um evento tão importante, é que possa se trabalhar de uma melhor maneira essas aquisições de barracas, né? Porque, quando eu fui buscar a informação, o que se chegou até a mim é que as barracas também sofreram um reajuste muito grande. Então, que os fornecedores também não conseguiriam colocar, ofertar um produto de valor mais acessível à população, principalmente carente no município de Viçosa. Parece, presidente, que mantiveram, segundo informações também da comunicação, os mesmos valores com pequenos reajustes. A questão é que a gente tem, agora, em 2022, 123 estandes. E aí a gente sabe que quem vem, além de pagar, o que é cobrado pelo espaço, e a gente sabe que precisa ser, porque a universidade precisa custear um evento deste porte, mas a gente sabe também que quem trabalha tem que ter lucro, né? Exatamente. O que eu fiz e faço é transferir aquilo que a população está descontente desse caso específico dos valores aqui na praça de alimentação. Então, eu acho que realmente os preços estão abusivos, é o que a população coloca, é que a população de uma renda baixa ou uma renda inferior a alguns cidadãos viçosenses, cidadãos viçosenses, não consegue consumir aquilo que queriam consumir. Mas aí continuamos dando recado continuamos fazendo a cobrança e que no ano que vem se repense isso porque é uma semana do fazendeiro aberta a toda a população de Viçosa. Não é uma semana de fazendeiro somente para fazendeiro, mas é para uma população dentro da sua totalidade. Tanto é que nós estamos aqui como representante do legislativo e como representante do executivo na pessoa do Raimundo Nonato, prefeito. Então, nós queremos, sempre queremos festas pautadas para a população de Viçosa para que ela possa interagir fora e dentro das dependências da Universidade Federal de Viçosa. E é legal a gente falar, né, prefeito, que a semana do fazendeiro, ela vai muito além do lazer, né? Como eu citei, são 252 cursos. As pessoas pagaram 135 reais com direito a fazer neste valor até 10 cursos. Além disso, um evento considerado lixo zero, ou seja, ele produz 21 mil quilos de lixo que a Universidade diz que é zero. Isso é importante para o município produzir conhecimento, ter essa preocupação com a sustentabilidade, enfim? Hoje, a tecnologia, tudo que você disse aí é muito importante, né? E a gente fica pensando também aqui, porque a semana do fazendeiro e qualquer evento que é feito desse nível, a gente tem que pensar que quanto mais vende, mais pessoas trabalhando vai ter, vai desenvolver mais, vai vir mais, a gente passa aqui, a gente fica muito feliz de ver pessoas que estão desempregadas, estão aqui trabalhando nessa semana e para essa pessoa é muito bom. A gente precisa do empresário porque dá emprego para eles. Mas quanto mais o empresário investir e subsair e desenvolver a sua indústria, o seu comércio, mais emprego ele vai dar. Isso é muito importante para que a gente fala isso, porque é o empresário com o funcionário. Nós não vivemos sem os dois. E aí, quanto mais os dois trabalhar unidos, mais a cidade vai dar mais emprego, mais... Geração de emprego e renda, né? E aí nós vamos aproveitar a presença do presidente que acabou de chegar de Belo Horizonte, veio direto para cá. Então, fica o meu agradecimento, mais que especial, presidente, pela responsabilidade em participar do programa, em estar aqui participando da Semana do Fazendeiro. E temos boas notícias, né? Me parece que você volta com a notícia de, mais uma vez, a Câmara Municipal tentar trazer a UAI para a Viçosa, que é uma conquista, né, prefeito? A UAI é uma conquista, a gente sabe disso. Sim, Mônica. E é um desejo muito grande desde a gestão passada. Só que agora nós temos aí uma melhor notícia, né? A prefeitura, na pessoa do Raimundo, quer a UAI em Viçosa. Então, nós teremos um investimento da prefeitura, junto com a Câmara Municipal, para que possa ter um trabalho desenvolvido através da UAI, que é esse centro de atendimento ao cidadão, com vários serviços ofertados em um único local. E o Raimundo sabe dessa importância. Hoje, o Luan, que foi representando, trouxe, né, nós trazemos a notícia de que está num processo de andamento a UAI para a Viçosa e com autonomia, com o querer do prefeito municipal. Coisa que antes não existia. Isso eu não posso deixar de falar, porque eu estou vereador desde 2013 e nenhum prefeito, até então, quis essa parceria com a Câmara para que a UAI funcionasse. E agora nós temos um prefeito de responsabilidade, um prefeito que está atuando na cidade de Viçosa, que sofre ataques, como eu sofro, mas que está querendo fazer o melhor, né? Nós temos várias ações acontecendo nas cidades, que às vezes a timidez do próprio prefeito, talvez não coloque isso, com várias ruas, por exemplo, em Nova Viçosa, que foi mais de 20 anos para asfaltar duas, nós já estamos com quase oito ruas asfaltadas em Nova Viçosa. Então, a UAI, ela mostra o comprometimento do poder executivo com o poder legislativo e dando as mãos uns aos outros para que a gente possa chegar lá. E é um diálogo do Raimundo. Vamos nos ajudar para fazer Viçosa crescer. E a UAI reforça essa fala do prefeito. Eu fico muito satisfeito em ter uma pessoa que a gente pode contar no município de Viçosa. Eu fico muito feliz, Mônica, para sair dessa esfera que você me perguntou, para dizer que nós temos hoje uma estrutura em Belo Horizonte onde as pessoas iriam, ficava lá à mercê do abandono, digamos assim, em gestões passadas. Hoje nós temos lá uma casa de apoio fundamental para as pessoas que fazem os seus tratamentos de saúde e que tem uma casa de apoio espetacular. Que muitas das vezes, aí eu vou dar um puxão de orelha no prefeito, que tem que divulgar, a população tem que saber, tem que fazer vídeos lá, porque é importante para a população saber o desenvolvimento, o trabalho que vem feito, que está fazendo essa gestão pautada na saúde, na ética, no compromisso e na educação. A UAI, ela vem reforçar aquilo que sempre o prefeito falou. Eu não posso ser omisso em hipótese alguma de dizer dessa parceria e que se Deus quiser vai dar certo e Viçosa só tem a ganhar com a UAI. Mas nós não podemos deixar de citar, é uma parceria da prefeitura junto com a Câmara Municipal de Viçosa. Soma de esforços, né, sempre, né, o trabalho em conjunto. Prefeito, nós estamos chegando ao fim, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem nos assiste, para quem está ao vivo nos assistindo, para quem vai nos ouvir aí amanhã, para quem vai assistir o programa depois. Fica à vontade. Eu queria dizer aqui que eu, Raimundo, Donato Cardoso, eu, 99% da população de Viçosa gosta de mim. Mas, às vezes, você vai lá olhar na internet e vê coisas que a gente fica pensando, sabe, por que que a pessoa tem coragem de dizer uma coisa igual eu ouvi hoje de uma pessoa falar. Eu quero mandar um recado para essa pessoa, só para ele, porque 99% gosta de mim, dizer para essa pessoa que eu não sou aquilo que ele pôs, não. Sou faxineiro, praticamente analfabeto, graças a Deus. O que que tem eu ser faxineiro? O que que tem eu ser analfabeto? Não tive oportunidade de estudar, mas tive oportunidade de ser humano, de ser honesto. E já tive oportunidade de três vezes o vereador mais votado, presidente da Câmara, vice-prefeito, prefeito, reeleito e prefeito. Então, estou te avisando isso, por que que você, do jeito que você pôs, e você não disputa uma eleição comigo? Para você saber se eu sou aquilo que você colocou. E quero pedir a Deus que me dá paciência para aguentar firme. Estou com 74 anos, estou firme ainda, estou com força. Nunca persistir, sempre eu falo com todo mundo, todos os alunos que estão estudando, todos aqueles que não estão tendo condições de estudar, correr atrás de um curso e evaluir cada dia mais. E nunca desistir, sempre persistir para o lado do bem. Obrigado e que Deus abençoa a todos. Prefeito, presidente da Câmara, Edenilson, recebam, meu, da equipe, o nosso abraço e agradecimentos. Não se esqueça, o nosso encontro está marcado toda quinta, a partir das seis da tarde, aqui pela TV Viçosa, e às dez e meia da manhã você ouve o programa na íntegra pela Universitária FM, a 100,7 FM. Espero você. Até lá. Obrigado. 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 Obrigado.